Oi gente, olha o tamanho do morro que eu subi gente, meu pai até, esse morrão aqui ó, a bonita aqui ó, a benção, a benção de Deus e a alegria da casa. Ai gente, tô tão desanimada, tô tão, sei lá, as notícias pra Hannah não são boas, ó aqui gente, o tanto trem, eu gastei mais de 500 reais ali agora com ela. Com os medicamentos, mais medicamento que ela vai tomar, um colar pra pôr no pescoço pra ela não lamber, sair um nódulo no... perto da... não é nódulo, é uma verrugona, desde quando eu consultei ela da outra vez que ela tá com essa verruga. É tipo um... sabe um nódulo, mas em vez de ele crescer pra fora ele cresceu pra cima, tipo uma verrugona, pois é. Aí agora ela tá coçando muito, ontem pensei que ela ia arrancar isso aí na unha. Aí eu falei assim, não, vou deixar de viajar e vou levar na veterinária. Aí trouxe, porque o que eu combinei com a veterinária no mês de agosto foi o seguinte, assim que ela sair, assim que ela saísse do cio, eu levaria ela lá pra castrar. Aí ela saiu do cio, passou setembro, já tá quase no meio de outubro e eu não trouxe, agora trouxe hoje. Aí ela vai tomar os medicamentos, essa semana eu vou trazer ela... Não aguento andar. Vou trazer ela pra fazer os exames e pra poder castrar. Vai castrar e vai retirar o nódulo e vai fazer a biópsia pra ver se é maligno ou benigno. Queira Deus que seja benigno, porque se for maligno eu tô na água, porque eu não tenho mais dinheiro. Meu dinheiro tá esgotando. Aí vocês verem. Depois eu vou fazer as contas direitinho. Tudo isso aqui ó, os medicamentos e tudo. Ficou pouquinhas e pouco, pouquinhas e pouco. A castração... O orçamento tá até ali. Mil e seiscentos e alguma coisa. Aí ela falou que eu posso fazer uma vaquinha e jogar pra dois mil. Porque depois da castração tem a roupinha que ela usa. Que ela falou que é cara. Aí... Ela falou assim, não. A senhora pode fazer uma vaquinha online. Que... Com certeza as pessoas vão ajudar. Eu falei pra ela, ah doutora, não sei não. Os meus seguidores são meio assim, quando se trata de...